Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou falar para você como valorizar sua obra de arte. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar novos vídeos, você vai ser notificado. Para você entender a questão, veja o seguinte exemplo. Pegue duas obras de arte idênticas. Uma delas, você não sabe nada a respeito. E a outra, você tem um monte de informações. As duas têm o mesmo preço e você pode comprar qualquer uma delas. Qual você escolhe? Provavelmente é que tem mais informação, não é mesmo? Isso acontece porque quanto mais a gente sabe sobre uma obra de arte, mais profundamente você pode entender e apreciar ela. Ela passa a ter mais significado para você em vários níveis. E também quanto mais informações, história, contexto que acompanha uma obra de arte, mais atraente, ela se torna para os compradores. Você agrega valor ao seu trabalho artístico quando informa, enriquece e aprofunda experiências que as pessoas têm ao verem ele. Sabendo dessa grande importância, a minha primeira dica é assine a sua obra. Lembre-se que uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem quando compram uma obra de arte é Quem é o artista? Se a gente voltar ao exemplo que eu dei agora há pouco, a obra assinada vai ser vendida por um preço maior do que a obra que não é assinada. Por quê? Quando um artista aplica seu nome à obra, significa oficialmente que ela está aprovada por ele e está pronta para ser vendida ao público. Você pode assinar seu trabalho no verso, na borda, no topo, não importa. O seu nome não tem que se destacar ou interferir na obra, mas ele tem que estar legível. Não se esqueça, nem todo mundo te conhece. A assinatura é extremamente importante. Aguarde o próximo vídeo com mais uma dica fundamental de como valorizar seu trabalho.